Achei! Cinco canecas. Valeu por esperar. Cabe mais gente aqui? Cabe sim. Foi mal. Você pode chegar pra lá? Pra um cara pequenininho, esse garçom é bem empenhado. Eu não sou um garçom, tá legal? Eu sou o dono. O bar é meu. O dono do bar? Um garotinho como esse?